Você que está cansado daquele sofá velho e sem graça na sua sala? A gente troca o sofá e vira o gerente no banco. Comprar um carro novo? Um carro mais dá, né? Tu trocaria o sofá? Trocar pra quê? Não é confortável? Conforto e comodismo se confundem. Uma pequena chupeta, sabe, escorrendo sangue. Gente, vamos parar com isso, que esse assunto é sério. Guia prático para escolher o sofá dos seus sonhos. No Curta TV, quarta, 11 da noite.